Boa tarde a todos, vamos dar início a nossa sétima reunião do Conselho de Campos, Campos Itapetininga do Instituto Federal de São Paulo, às 14 horas e 22 minutos. Como primeiro item, seria os informes, mas é a pauta, não é isso, Sandra? O informe da direção primeiro. Primeiro item, podemos inverter a pauta para que os conselheiros já empossados possam de repente até já ter a fala depois dos informes? Tem alguma objeção em relação a isso? Tinha uma modificação maior, então, se for possível. Como ficou o último item da pauta anterior, que é o item 7 da pauta de hoje, que ele fosse passado logo em seguida da posse e começasse por esse item. Após a posse, em formes, passar para o item 7 para ser o próximo item. O item 7? Qual que é o item 7? Sábado do letivo. Sábado do letivo. Ele ficou pendente da última e hoje ele é o último de novo. Se for do mesmo jeito de semana passada, ele vai ficar para... Entendi. Não sei. É, justamente... Porque a pauta anterior. Por mim não vejo problema, né? Para que não ocorramos o risco de ter mais o adiamento, não é isso? Até devido ao tempo. Se os demais conselheiros tiverem alguma objeção em relação a isso? Não? De acordo? Ok. Então, faremos isso. Então, a posse hoje dos conselheiros do segmento técnico-administrativo, Douglas Ribeiro, como titular, e na suplência, Maile e... Primeiro suplente. Primeiro suplente. Segundo suplente. Adriano. Não. Segundo suplente. Segundo suplente. Tiago. Tiago. Terceiro suplente. Adriano. E terceiro suplente. Adriano. Montanhar. Ok? Sejam bem-vindos ao conselho e será gerado, então, a partir dessa reunião, a portaria com a nomeação de vocês a partir da data de hoje. Ok? Eu acho que não há necessidade de um termo de posse, mas depois a gente pode ver isso também. Passamos, então, para a leitura dos informes. Passei uma cópia para cada um de vocês. Como item 1, a presidência informa que ainda está aguardando a proposta de regulamentação de atividades docentes no campus. Em relação a esse item, acho que já é sabido de todos que a SEAD está também regulamentando a nova 109 com novas regras, que também, de certa forma, contemplará esse regulamento. Item 2. Foi encaminhado para a apreciação da Prefeitura uma minuta para acordo de cooperação para implantação de cursos Proeja em parceria com o município. Essa minuta foi confeccionada a partir do modelo já definido pela Pró-Reitoria de Ensino, PRE, onde, basicamente, o município fornecerá os professores para a parte básica e o Instituto Federal de São Paulo para a parte técnica. O município também se incumbirá do transporte e alimentação dos alunos para o campus, transporte para o campus, que farão cursos nas áreas de edificações, indústria e informática, sendo todos do nível fundamental 2. Ok? Essa minuta está sendo apreciada pelo jurídico, tanto da Prefeitura, quanto do Instituto Federal, e a ideia é a gente assinar ainda do mês de outubro essa minuta e os cursos já estão sendo confeccionados pela comissão, que em breve, assim como todos os outros cursos, passará aqui para a apreciação dos conselheiros. A Prefeitura já está considerando o campus como escola para fornecimento de alimentação, incluso na licitação de 2017. Está meio confuso, mas a Sandra vai acertar esse texto. O campus necessitará realizar algumas adaptações para atender as normas da vigilância sanitária. Em relação a isso, então, até as empresas que estão concorrendo nessa licitação que a Prefeitura está fazendo da alimentação, já vieram aqui fazer a visita técnica, inclusive aqui no campus. Ok? Nós não temos previsão de um refeitório. segunda-feira está sendo, os diretores estão sendo convocados para uma reunião onde o reitor falará sobre as emendas parlamentares. Não sei, acabei de ver o e-mail. Talvez seja até, quem sabe, boas notícias aí em relação a investimento de capital no campus. O campus está firmando um novo acordo de cooperação também com a Prefeitura para a realização de cursos EAD na Universidade Aberta do Brasil, Polo Itapetininga. Também, para que a gente possa ministrar cursos de educação à distância, além de a gente confeccionar os cursos, elaborar os cursos, submeter os cursos, aprovar os cursos, a gente precisa também cadastrar ou homologar o Polo da UAB como o nosso Polo de EAD. Isso não quer dizer que também o campus poderá ser Polo de EAD. Como em parceria também com a Prefeitura, que eles têm toda a infraestrutura, de atendimento, de secretaria lá, isso só vem ajudar a contribuir para os nossos cursos também de EAD, os quais a Prefeitura está nos cobrando bastante cursos, que a gente abra mais cursos lá no Polo da UAB. Item 5, a Direção-Geral, na semana passada, enviou um memorando para a comissão do PDI local, com as informações que julga importantes para as discussões envolvendo a abertura de novos cursos e manutenção dos atuais. Anexamos o memorando nesse informe, infelizmente não está aí com vocês, mas como toda a comunidade recebeu o memorando, porque a gente mandou com cópia para todos os servidores, então talvez só vai constar lá no arquivo o memorando para ficar com o registro de conteúdo da reunião do CONCAN. mas eu acredito que todos vocês já devam ter esse memorando até já lendo. Anexamos então o memorando nesse informe abaixo e abaixo apresentamos as mesmas planilhas atualizadas. Na verdade é uma única planilha atualizada porque as demais não sofreram alterações, então vai ser corrigido para o singular. A planilha atualizada principalmente essa alteração se deve após o envio dos PITs dos professores de edificações que tiveram alterações conforme a abertura de turma extra. Então nessa planilha conforme descrito no memorando ela relata cargas horárias que podem ser aproveitadas pelo campus para cursos FIC que basicamente é a última coluna antes da observação a penúltima coluna portanto aonde a gente tem cargas horárias que que a gente vai explicar aí no item 6 com base no memorando e tabelas citadas no item anterior então apenas como né com base no memorando e tabelas citadas no item anterior a coordenadoria de extensão a pedido da direção geral mudará a metodologia de proposição de cursos de extensão atualmente e desde o início do funcionamento do campus os cursos de extensão são praticamente propostos pelos professores assim também como é do professor a decisão de abertura do curso aprovado ou não portanto a partir desse semestre a SEX irá cadastrar cursos já aprovados em outros campos no SIGPROG com base na quantidade de carga horária disponíveis né disponível nos perfis e atribuirá as aulas aos professores com disponibilidade de carga horária conforme a atual resolução de atribuição de aulas e a nova se for o caso né que está prevista para o próximo semestre esses cursos serão essencialmente básicos pois em breve pois em um breve levantamento da SEX com outros campos percebe-se que nos cursos básicos a evasão é menor e a procura é maior como ainda teremos abertura de novas turmas de integrado será considerado também essa demanda ou seja aquela carga horária né vamos dizer assim excedente ou disponível que a gente tem na penúltima coluna vai sofrer alterações uma vez que a gente está abrindo novas turmas do integrado então o que eu estou dizendo é que esses números essa carga horária diminuirá em relação a esse valor total aí de 3.190 ok e a ideia não é preencher os 3.190 é pelo menos né atribuir aulas né para aquelas aqueles perfis que tem uma carga horária maior disponível a gente entende que né a gente só está somando as cargas horárias é complicado às vezes um curso que demandará por exemplo de duas aulas para um professor e às vezes o professor só tem uma aula tá que é comum né o professor às vezes tem uma ou duas aulas disponíveis tá então a gente vai propor cursos aí e atribuir aulas não na totalidade mas pelo menos a gente pretende aumentar as matrículas de cursos de extensão que houve até uma diminuição em relação ao ano passado tá e como todos sabem cursos de extensão também trazem dinheiro na matriz orçamentária e é justamente motivado também por essa necessidade de ampliarmos o orçamento de a gente atribuir mais curso de extensão até que o campus tenha todos os cursos que estão sendo propostos no PDI né rodando em todos os seus semestres ok e o item sétimo e último no próximo dia 3 de outubro a DRG e DA né a direção geral e a direção adjunta de administração irão a reitoria para realizar o que a reitoria chama de personal do orçamento que basicamente consiste na apresentação global da proposta do orçamento 2018 a partir do limite apresentado no valor de 1 milhão 527 mil 438 e 59 centavos conforme planilha abaixo onde tivemos que preencher a coluna F não aparece aqui a coluna F mas com os valores iniciais estimados pelo campus esses valores contemplam as despesas que julgamos básicas atualizadas conforme os reajustes anuais tá a coluna F nada mais é do que a última coluna dessa tabela gente que é lá onde tem o cabeçalho limite 2018 tá então só explicando um pouco melhor esse personal da reitoria não é na definição de onde será usado o recurso propriamente dito e sim a garantia que a reitoria considera ter do campus executar o seu orçamento minimamente com as despesas básicas tá pra evitar erros hoje hoje em dia bastante incomuns né de por exemplo um campus deixar de projetar um contrato de limpeza por exemplo e usar pra outro fim por exemplo e aí acaba usando pra outro fim e uma escola sabe-se que não pode ficar sem limpeza um exemplo tá e aí a reitoria tem que socorrer porque a reitoria é responsável pelo orçamento geral né do instituto federal de são paulo então aí senhores a gente fez até de manhã ainda um trabalho com a diretoria de junta da administração Adriano que está presente aqui também é aonde a gente basicamente replicou os valores do ano passado fazendo algumas alterações né que a gente se sentiu confortável de fazer é sem correr muitos riscos então temos lá é material de consumo por exemplo está um valor bem quebrado aí porque simplesmente é no material de consumo é o saldo do restante em relação a um milhão e meio então todo é a segunda linha tá tá lá 17 172 e 92 tá então a gente literalmente você não tem Fábio ah é que na minha versão eu tenho uma fonte ampliada ficou na outra parte mas essa aqui você tem né isso ok então esse valor quebrado a gente chegou literalmente da sobra entre aspas né do que a gente distribuiu nos outros itens que são considerados como essenciais tá diárias a gente simplesmente reproduziu o valor de 10 mil é suprimento de fundos que aquelas compras de pequeno valor emergenciais a gente manteve 4 mil que é a compra com cartão tá e lá pra baixo apoio administrativo vocês podem ver que tem uma diferença que é a repactuação ou seja é um reajuste que a gente tem que fazer em virtude da repactuação do contrato onde são considerados a diferença para o reajuste salarial da categoria envolvida aí nesse contrato assim como da vigilância e limpeza a limpeza teve um teve um desconto como vocês podem ver 539 para 510 a gente reduzindo dois postos de trabalho em virtude daquilo que a gente já comunicou anteriormente na reunião que essa redução não foi demitindo ressaltando novamente não foi demitindo nenhum funcionário e sim não admitindo outros quando dois pediram para sair ok onde houve um um ajuste então na frequência da limpeza do campus que por hora não estamos notando nenhum impacto relevante então por isso de 530 a 510 a vigilância idem tá aí vem serviços pessoa jurídica onde a gente tem dedetização extintor cabine cozinha do integrado tá a gente reservou aí os mesmos 46 mil para esses esses contratos né de dedetização que a gente tem que ter do ar-condicionado que esse ano a gente não teve manutenção do ar-condicionado ano que vem a gente terá que ter senão a gente vai começar a ter problema até de saúde onde a limpeza dos ar-descondicionados tem que existir tá da cozinha do integrado as adaptações ou seja a prefeitura conforme eu disse no item anterior lá a prefeitura já considera a gente como né como escola para receber alimentação porém elas vieram aqui né as nutricionistas o pessoal técnico da prefeitura e nos solicitou algumas adaptações adaptações essa como o almoxarifado com janela o almoxarifado que a gente tem lá não tem janela então a gente vai ter que fazer uma janela vai ter que revestir de repente esse almoxarifado com né com piso com azulejo e todos esses é esses serviços são de contratação de pessoa jurídica tá que a gente estimou por hora e 46 no levantamento como eu disse é geral telefonia local DDD e energia elétrica esse também vocês podem ver teve uma redução relevante porém a redução não é do consumo a gente não economizou energia o que acontece que em 2017 a gente separou um orçamento maior para energia elétrica não significa que a gente consumiu esses 256 tá no ano passado a nossa média foi em torno de 13 mil tá mais ou menos esse valor que a gente tá colocando aqui mais 3 mil na média então a gente tá considerando na média uma energia elétrica no valor de 17 mil na média tá por isso que esse valor de 204 mil é 17 mil vezes 12 ok quando eu for enviar essa planilha para vocês eu fiz nesse arquivo que contém três planilhas uma delas eu fiz o histórico do que a gente paga de energia desde outubro do ano passado então lá vocês podem ver toda a variação por exemplo esse mês que a gente conseguiu fazer o acerto do do contrato né do da demanda a gente teve uma redução mas só para vocês terem uma ideia a conta de energia desse mês é praticamente igual a de outubro do ano passado ou seja se por um lado a gente economizou na energia porque a gente acertou a demanda e paramos de pagar a multa só pela demanda no acerto da demanda por um outro lado deve ter aumentado o consumo mas tem outras ações que ainda estão sendo feitas com a ajuda do professor Fábio que é o banco de capacitores aonde também a gente está adquirindo esse semestre o banco de capacitores que vai diminuir a multa reativa que a gente paga que vai nos economizar mais um ou dois mil não é isso Fábio? mais de dois mil então quer dizer se a gente conseguir baixar a média de 13 mil então para 11 mil se é isso mesmo sem aumentar o consumo também não adianta por capacitores a gente aumentar o consumo não é isso Fábio? não adianta não adianta esse mês foi acionada a bandeira vermelha por conta da seca é por isso que aumentou o valor de energia perfeito por isso que a gente deixa esse valor de 17 mil por conta de bandeira vermelha que a gente pode passar vários meses por conta de um consumo que ainda está crescente mas não tanto quanto nos últimos anos porque a gente já instalou todos os ar-condicionado e não tem previsão de nenhuma instalação extra pelo menos para o ano que vem até o momento então quer dizer esse valor de 17 mil a gente pode até o meio do ano de repente o que tiver de sobra dele a gente pode destinar para outros para outra linha seja de consumo ou até mesmo pedir uma troca por capital via reitoria mas aí depende novamente de a gente ter a lista de materiais definidos com prioridades para a gente poder executar a compra desses materiais ok ou seja se a gente economizar energia elétrica a gente pode reverter em outros itens os quais a gente enquanto campos julgarmos importantes ok então boa parte desses 17 mil aí no consumo basicamente a gente está tirando aí dessa diminuição do orçamento da energia diminuição do orçamento apenas não do financeiro água e esgoto esses 50 mil também tem um certo excedente porque às vezes acontece vazamento e às vezes a gente só percebe na outra conta e aí a conta vem duplicada praticamente infelizmente acontece a gente toma algumas medidas de monitoramento para que isso não ocorra porém ainda é possível de acontecer como já tem acontecido esse ano já aconteceu pelo menos uma vez no ano comunicação de dados a internet também continuamos também com uma reserva de 60 mil para um segundo link de internet aonde julgamos importante pois como já caiu o link principal da RNP a gente tem um link backup que segura o campus e todas as suas atividades administrativas que são quase uns 90% do RH por exemplo sem internet cruza os braços literalmente não se faz nada e aí o prejuízo ok portanto é isso que será apresentado nesse personal gente não quer dizer que seja isso que a gente tenha que executar a compreensão em relação a isso gente algum com isso encerro os informes fico aberto para alguma algum questionamento ou dúvida em relação aos sete itens no item 2 no item 2 teve a reunião do PDI semana passada e foi dito que a meta nossa é 10% em relação ao proejo a dúvida que ficou para mim tanto em relação a minha quanto agora é esses 10% quanto significa porque ele disse que a gente ia dar um dia só na semana de um curso daria um dia só por exemplo um quinto do curso seria dos professores do instituto e os demais como os professores do município isso então 20% do instituto e 80% do município perfeito com esses 20% como que a gente vai atingir os 10% quanto que a gente precisa para atingir os 10% naquelas contas lá que você faz perfeito bom primeiro que essa porcentagem é na oferta de matrículas então é considerado não a carga horária de professores sim a oferta de vagas são só as vagas que são consideradas ou seja se com os 3 cursos conforme o PDE está estudando a ideia é fazer 3 turmas de 12 ou 14 12 ou 14 alunos para formar uma perto de 40 pelo menos tá então a gente vai ofertar perto de 40 vagas de EJA e isso corresponde aos 10% anualmente das vagas não 10% é um pouco menos na verdade tá acho que dá 9% mas a PE falou que né acima de 8 já é plausível que a gente trabalhe com 9 e alguma coisa em relação ao EJA e sim é a gente dando 20% da carga horária a gente está considerando né os 40 alunos como sendo e são né matriculados integralmente por instituto tá é essa que é a parceria então o município entra com essa né com esses professores a gente entra com nós e um dos grandes ganhos pra gente é que não não compromete a nossa força de trabalho enquanto professores como o Citron falou é apenas 20% das aulas que serão ministradas pelos nossos professores do instituto então é bastante vantajoso pro campus o detalhe é que todas as aulas vão ser vão acontecer aqui no campus Citron tá isso então vai ser uma sala pra parte comum ou seja as três turmas vão estar numa única sala tendo aula de ciências biologia português matemática em alguns horários essa turma vai ser dividida pra ter aula de laboratório de informática de civil de indústria ok três salas não seria possível uma a gente vê viabilidade ok mais alguma questão posso resumir? fato primeiro eu pego a quantidade de professores do perfil então vamos vamos pegar um exemplo ali oito professores que tem um perfil de física tá eu multiplico os oito por quatorze é o máximo de aula que um professor possa dar que o campus pode atribuir não é o máximo de aula que o professor pode dar a partir da décima quarta aula é a critério do professor então o professor pode dar além das quatorze isso conforme é cento e nove por isso que eu considero catorze eu não considero um número maior do que catorze então até catorze então eu multiplico oito por catorze por isso que dá o cento e doze tá é aí eu pego a quantidade de aulas atribuída na atual pitch então por exemplo a física foram atribuídas setenta e quatro aulas tá ok eu desconto em aulas tudo isso semanal tá eu desconto em aulas o coordenador por exemplo eu tiro dez aulas do coordenador então de cada oi é que o coordenador no máximo oito aulas eu peguei quatro aulas que um coordenador possa pegar tá então eu desconto dez tá e aí eu gero um saldo tá em aulas que é vinte e oito tá aí da carga horária eu multiplico esse vinte e oito por dezenove semanas tudo bem e aí por isso que no semestre todo essas aulas semanais são convertidas em quinhentos e trinta e duas horas tá e aí esse mesmo perfil também é a gente eu desconto cursos de extensão que esse perfil já propôs esse semestre por isso por exemplo tá com zero mas matemática tá com 120 aqui ou seja eles propuseram 120 horas em cursos de extensão então eu desconto essas horas do semestre porque o curso de extensão ele é semestral a carga horária dele ok e aí por isso que então ele gera né do quinhentos e trinta e dois como não tem desconto aqui de extensão uma carga horária semestral de quinhentos e trinta e dois se vocês quiserem fazer uma conta quanto dá isso por cabeça de professor por exemplo a gente dividiria quinhentos e trinta e dois por oito né e por dezenove isso daria carga horária média desse perfil excedente e daí o saldo seria que nós teríamos por semestre aqui segundo as suas contas três mil horas seria seis mil horas a um ano que a gente poderia atribuir sem estourar a pit de ninguém ok agora a segunda questão é com relação ao critério né de quais custos seriam propósitos né está colocando aqui e formando uma 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 nova metodologia certo sim eu queria que você explicasse melhor né o que seria assim por exemplo dessas três mil né não é por exemplo no caso da indústria lá que é o não foi a gente que propôs o curso né quem propôs o curso foi a própria indústria e a partir disso a gente perfeito criou o curso outra coisa a gente pegou e olhou o que a gente tinha laboratório e condições e condições também nessa próxima atribuição como que isso será feito boa pergunta Fábio é as áreas continuarão podendo né propor conforme a indústria necessita o que a gente vai fazer por exemplo se tem alguma área que não propôs por exemplo e tenha sobra a gente daí vai entrar com cursos básicos para atribuir tá então por exemplo se a área da física propor vários cursos né e carregar vamos dizer assim as pits com esses cursos a gente não vai atribuir aula porque não vai sobrar então vai ser em cima de uma análise dos pits também tá então a gente por isso que não dá para ter uma precisão da carga horária que a gente vai utilizar porque a gente vai analisar pit perfil de professor disponibilidade do professor no dia da semana para poder atribuir um determinado curso para um determinado professor que tenha uma carga horária que possa ser cumprida né preenchida com curso FIC tá então por exemplo física especificamente a gente tem curso de extensão no já aprovado no SIGPROD que é física para o médio um exemplo então a gente abriria cursos turmas de física para o ensino médio para a gente poder matricular aí uma, duas turmas aí pelo menos tá então o movimento vai ser assim se temos esse espaço em determinado curso a própria coordenação da extensão vai buscar um curso já aprovado naquele segmento e vai propor para a área que isso é de curso isso vai atribuir vai atribuir não vai propor é claro né que como eu falei atribuição isso tudo vai ser levado em ponto depois que a área já fechar o horário de repente né depois que a área já propor também os cursos tá a coordenação de extensão vai junto com o coordenador claro flexibilizar isso ou seja tem um professor com 10 aulas por exemplo na área né então esse professor pode pegar eventualmente esse professor não pode mais um outro pode pegar essas aulas não tem problema não necessariamente aquele professor que está com 14 aulas que pegaria essa aula se um outro com 14 aulas quiser pegar essas aulas não tem problema também o importante é a gente diminuir né usar essa essa carga horária global que esteja sobrando tá não vai ser assim tão rígido do ponto de vista quem está abaixo de 14 só esse que a gente vai atribuir não isso foi aprovado com os coordenadores de área isso foi apresentado para os coordenadores na última reunião tá teve alguma discussão não foi aberto para discussão não foi aberto eu 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 apresentei isso né e não houve nenhum questionamento pelo menos por parte dos coordenadores como é a primeira vez Citron né a gente também né vai estar fazendo um trabalho de pelo menos é atribuir em cada um dos perfis pelo menos um curso para ver como é que também essa experiência a gente como eu falei a gente não tem não é tão otimista de fazer 3 mil horas de curso de extensão mas que pelo menos a gente consiga aumentar a quantidade de curso em relação a esse ano a gente já vai ficar muito satisfeito tá se esse ano a gente já teve 496 e no ano que vem a gente conseguir pelo menos uns 600 horas em curso de extensão eu já vou estar me dando por satisfeito já inicialmente nessa condição a coordenação fica pela pela extensão fica pela coordenação a coordenação do curso é sempre da extensão né é da extensão então ele vai se comportar à extensão especificamente ao curso sim tá é porque eu me preocupo né eu dou aula de extensão foi uma demanda externa da indústria inclusive os alunos que isso não vai mudar nada os alunos estão fazendo o curso então estavam relatando lá que agora para você ser contratado como técnico você também teria que ter o curso mesmo assim o curso tem baixa procura então de acordo com a como eu vamos dizer de acordo com a assim você pegar e simplesmente olhar aquela área tem condições de dar tantos custos mas a procura porque lá dentro a gente acrescentar mais 3 mil horas isso vai ser considerado também porque a gente já tem inclusive por exemplo dos nossos próprios alunos eles perguntam por exemplo de curso básico de informática por exemplo então os nossos próprios alunos estão solicitando cursos básicos então a ideia é isso como eu falei os outros campos Boituva já adota por exemplo essa metodologia e consegue bastante êxito aí no longo dos anos está lá em último mas é como falei exemplo mas aí é que está um curso básico de informática às vezes pode ser dado também por um outro professor não necessariamente uma informática também a gente não está falando do a gente está falando por exemplo um curso básico que os alunos procuram de Word por exemplo será que só o pessoal de informática pode utilizar às vezes a gente tem um outro professor que possa ter esse perfil e ministrar essas aulas tá e isso tudo vai ser levado em conta eles têm esse número provavelmente aí a gente vai ver o que eles vão provavelmente de repente eles comparam isso aqui era a previsão desse ano porque que está igual ou está menos ou está maior então de repente até mesmo essa comparação da energia fala tá bom se diminuiu 50 mil mas a gente está vendo aqui que essa diminuição não bate com a execução desse ano se não me engano em 2016 foi em 180 ou em 2015 um dos anos deu em 70 a 90 eu não sei esse ano eu comparto algumas reduziu essa mulher de abril em diante mas essa última conta é um dia eu sei que a bandeira vermelha é a gente atingiu 16 mil esse mês outra coisa que eu queria incluir aqui é o relatório da Pró-Reitoria de Administração com histórico desde 2010 até agora não só de Tapetininga mas de todos os campos do investimento de custeio capital de todos os campos que era que eu já estava me preparando para fazer o relatório desse ano que está atrasado então até esses dados que a Pró-Reitoria de Administração já nos mandou eu iria inserir mas sem problema a gente pode inserir na próxima reunião ou até mesmo já adiantar e já mandar para os conselheiros assim que possível como eu falei quer dizer eu não falei ainda mas eu queria ter acrescentado mais detalhes em relação até o histórico de consumo de energia e de aplicação do capital e custeio no campus porém como todos sabem ontem a gente teve uma uma ocorrência de furto no campus aonde eu tive que dedicar desde as três horas da tarde até agora de manhã ainda estava envolvido com imagens e ontem acabei saindo da delegacia era uma hora e aproveitando até essa fala já adianto que a diretoria terá que também tomar providência em relação ao reforço da segurança interna então uma das primeiras coisas que a gente pensou de imediato é distribuir o cordão para os alunos só o cordão com o porta crachá para que os alunos que já tem crachá os alunos já tem o crachá não tem? o verdinho com a foto e tudo para eles portarem pelo menos aqui dentro assim como os servidores estão portando hoje o crachá isso vai facilitar a identificação de algum estranho dentro do campus ok? então essa é a medida que a gente está estudando junto com a direção adjunta de administração e de ensino é essa medida mais de imediato a curto prazo vamos dizer assim tá? as catracas já estão configuradas a gente teve problemas aí que já estão quase solucionados em relação a as cancelas dos carros tá? e agora as catracas parece que vai ser mais simples porém é no número maior onde o aluno vai usar para entrar no campus com o cartão tá? só que o nosso campus é grande e às vezes é possível até que alguém de fora entre não pela catraca e sim pela cerca né? qualquer outro lugar então a gente vê que é importante que apesar de ter um controle lá na entrada de ter que passar o cartão dos seguranças cadastrarem algum visitante é a gente internamente poder se identificar melhor enquanto alunos enquanto comunidade tá? certos espaços ficarem fechados também isso se o espaço não tá sendo utilizado fecha vai sair da sala dos professores não ficou nenhum professor lá fecha a sala certo eu até não 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 foi tudo vai sair do setor não vai ficar ninguém lá fecha a porta foi tudo tão rápido até uma ideia também que me surgiu não conversei ainda com a Adriana mas algumas portas fazer com aquele trinco aonde você só consegue abrir com a chave ou seja se alguém sair da sala só bater ela né e aí quem quiser entrar vai ter que usar a chave pra entrar né é sem a maçaneta vamos dizer assim isso uma medida porque foi muito claro que as pessoas que entraram aqui bem vestidas de mochila se disfarçaram muito bem pelas imagens andaram pelo campus todo tá é facilmente confundido com os alunos porque na hora do intervalo eles andavam meio que junto mas eles não interagiram com nenhum aluno em todas as imagens que a gente viu porém é difícil com alunos novos né a CAE por exemplo ou os vigilantes na Honda distinguirem de repente um aluno novo muitos eles já conhecem mas todo ano entra todo semestre entra por volta de 200 300 alunos novos tá então essa identificação acho que é importante pra gente ter internamente que se alguém não tiver com crachá pode ser solicitado cadê o crachá né e aí e os crachás dos alunos que entraram esse semestre segundo informações da secretaria as fotos estão sendo tiradas a partir do dia 2 se não me engano segundo informações da CRA e a partir daí em 15 dias o campus recebe porque a confecção dos crachás não é no campus é lá em São Paulo na Valet ok tem uma dúvida aqui esse documento essa planilha que eu posso fazer uma das atribuições do CONCAN é a aprovação do projeto da lei orçamentária anualmente tem que fazer isso certo a gente já fez isso desse ano desse ano para o ano que vem 2018 tem que ser prefeito no ano anterior isso basicamente essa peça aqui Citron daí você fala assim tá mas você já está levando para a reitoria estou levando essa peça que pode e vai ter alterações conforme o que a gente nas próximas reuniões no regimento do CONCAN tem um item lá que é a aprovação do projeto da lei orçamentária anual isso é uma atribuição pelo CONCAN aprovar você vai ser essa peça submeter e aprovar para depois encaminhar exato isso foi feito esse ano faz o ano que vem então não foi feito porque essa essa planilha a gente recebeu agora a gente recebeu agora aonde a gente está indo no dia 3 para fazer esse personal como eu falei que não tem a ver com a aprovação dela e sim com a conferência se o campus minimamente está organizado com as suas despesas a aprovação dessa peça aqui se dará após essa reunião no CONCAN aí depois a gente ainda tem que aprovar além desse orçamento aprovar as despesas por exemplo esses 17 mil vão ficar por exemplo em consumo é possível comprar um equipamento com esses 17 é possível isso desde que a gente apresente isso e encaminhe para apreciação dos senhores tá essa pergunta tem vários itens a preocupação que depois surge o problema e a gente não tem tempo hábito certo então tem vários itens nas atribuições do CONCAN que a gente não está seguindo a gente não tem seguido dentro das atribuições não está passando pelo CONCAN o CONCAN não está vendo não está sendo proposto e vai passando daqui a pouco isso gera um problema lá na frente para a administração do CAM na hora que dá o problema é que todo mundo vai correr atrás de por que foi feito assim perfeito então nesse item só nesse item lá que é o inciso 3 das atribuições é aprovação para o projeto orçamentário anual os critérios para a divisão do orçamento nos setores e o calendário anual de execução orçamentária que eu nunca vi isso o calendário ele foge apesar do do Conselho Superior ter aprovado isso o calendário orçamentário é muito complicado de a gente aprovar aqui a gente pode até aprovar um calendário porém a reitoria muda a todo momento esse calendário com o governo suprimindo contingenciando liberando alterando disponibilizando até recursos extras como é o caso segunda-feira que pode acontecer então esse calendário a gente pode ter um calendário até aprovado aqui no Conselho mas ele com certeza não vai ser executado na íntegra não pela nossa vontade e sim por fatores externos mas compreendo a sua preocupação e compartilho inclusive então por isso que na próxima reunião a gente vai aprovar essa peça e também as diretrizes para a divisão do orçamento tá eu tenho mais uma eu estenderia isso para acostar na ata pedir que a gente desse uma olhada e fizesse um filtro do que a gente está deixando de realizar no Colcã ou por falta de de pauta ou por falta de proposição são vários assuntos esse é um é da área orçamentária em da área política pedagógica que é por exemplo estudo da evasão do campo a gente não vê isso análise das questões da evasão do campo a gente tem matrículas que aumentam as matrículas mas não trabalha não se discute a questão da evasão tudo pode ser feito então são vários itens aqui que em cada campo aqui em cada aspecto tem itens que nem vem para o Colcã e nem é discutido então uma questão de transparência e também o cumprimento do regimento que eu vi naquela nota que veio da PRR do outro setor lá são coisas que estão previstas em um regulamento que não foi realizado aí vai o documento volta não passou por um campo porque lá precisava passar aquilo não está no nosso regulamento está lá no regulamento da PRR temos isso também é isso para a gente não ficar de repente falar fica meio amador parece que não a gente não sabe os nossos procedimentos a sua preocupação é também de vários diretores onde a gente se depara muito com isso surge lá o Colcã em algum regulamento e a gente fica mas espera aí o Colcã vai analisar que nível de discussão de aprovação sendo que depois ele vai aprovar mais adiante por exemplo o PDI com todos os cursos e tal enfim também nós diretores também temos muitas dúvidas em relação a isso aos outros assuntos que você citou Citron por exemplo tem uma comissão de permanência e êxito tem uma comissão formada por os docentes técnicos administrativos e alunos que estudam justamente as questões de evasão questões de permanência e êxito dentro dos cursos e aí eu vejo que daqui a pouco eles tem que submeter um relatório que vai ser aprovado aqui no Colcã esse relatório que indica todas essas informações levantadas por essa comissão por exemplo então não é esse assunto específico por exemplo é uma comissão que está tratando aqui dentro do campus então cabe a gente enquanto gestão cobrar essa comissão para que ela nos envie para esse conselho os relatórios para que a gente possa apreciar isso aqui e fazer os devidos questionamentos enquanto conselheiros ok? eu tinha feito uma solicitação de pauta para essa reunião eu ia pôr nos informes eu ia pôr nos informes eu esqueci completamente mas em tempo ainda registra é sobre o site do instituto já tem um novo portal com o modelo nacional do site do governo federal que pode ser acessado no itp.ifsp.edu.br barra portal ele já está sendo alimentado com informações das áreas a TI já está recolhendo as informações não necessariamente aquelas que já estão no atual portal mas atualizadas com os coordenadores num layout que é um pouco a preocupação que o conselheiro Fábio nos passou do layout do instituto da página então nessa quando o Fábio trouxe essa preocupação da página a gente conversou com a TI que nos apresentou esse portal que está em vias já de ser disponibilizado de entrar em produção que a gente chama isso segundo informações da TI daqui e da reitoria vai ser disponibilizado nos próximos meses eu acredito até nas próximas semanas então entra lá no portal e aí não sei se aquilo contempla suas preocupações que eu também sofro às vezes para pesquisar algum documento dentro da página pela organização dos conteúdos e aí a gente que aqui dentro enfrenta dificuldade para achar alguma coisa imagina o público externo muito pior que o objetivo às vezes da página muitas vezes é de atender a comunidade externa com as informações necessárias do campus é no penúltimo arrendão diária a gente levantou esse assunto pensando e eu tive essa pesquisa por outras questões de entrar em site de outros colégios técnicos que como Senai e outros eu percebi assim notória diferença do visual do nosso site com relação a essas outras entidades como o ETEC e tudo mais bem como a dificuldade de encontrar informações com relação ao curso e coisa então eu penso que se a gente quer aumentar a quantidade de alunos mostrar que o Instituto Federal também tem uma quantidade demais que o site reflita essa qualidade nossa aqui para que o aluno que não conhece e com a maioria das pessoas aí na comunidade não conhece o Instituto Federal ainda quando pelo menos olhar já que ele também não tem dinheiro para investir em propriedade e tudo mais e pelo menos quando o aluno olhar no site perceba que a nossa ele sinta tem a emoção de sentir o que a nossa instituição oferece para ele mas então a resposta é que a TI está em comida de um novo portal com um novo visual e com informações esse portal já está disponível como falei nesse endereço que todo mundo pode acessar e já dá uma olhada não é o endereço oficial tanto é que vocês tem que digitar lá no final da página barra portal para poder acessar esse novo é o endereço atual hoje só que barra portal é isso ok então encerrada a fase de informes vamos passar então para o primeiro item e aí eu chamo nosso diretor adjunto de de ensino para fazer a relatoria até porque a proposição veio da diretoria adjunta de ensino ele vai falar bem rápido agora agora me vinguei agora me vinguei esse aqui é o memorando que você viu esse aí é não o resto é esse então o memorando 31 ele só complementa as informações que tinha no memorando anterior o 29 que falava a respeito dos 6 dias letivos para estabelecer uma correspondência entre os sábados letivos e um dia letivo que estivesse faltando no cronograma uma das coisas que ficou em aberto era uma compreensão que não tinha ficado clara principalmente com os técnicos administrativos referente a como seria feita essa reposição para os técnicos administrativos então numa reunião a gente que é o que responde o que foi feito aqui que está retratado aqui no memorando a DAI, DRG e DAA ela conversou com os os representantes técnicos administrativos que se reuniam no dia no dia correspondente dia 19 e aí se determinou que essa quem trabalhará no sábado letivo correspondente será notificada através de uma conversa pela DAI, DRG e DAA e os coordenadores quais serão os setores que estarão trabalhando naquele momento e qual será o período que eles funcionarão pode surgir a pergunta do porquê ser assim principalmente porque em função da carreira técnico-administrativa trabalhar 40 horas o setor e também vários afastamentos os restos do tipo o setor necessariamente não trabalhará com o time naquele momento e apenas esclarecendo de como que vai funcionar para que nós mantenhamos a ideia da legislação de manter de apresentar 200 dias letivos por ano em especial para a educação básica que de acordo com a lei tem que ser garantido sendo que a educação superior pode ou não manter os 200 dias letivos pois a lei diz que 200 dias letivos ou e ou cargo horário e aí com a superior você está livre enquanto com a educação básica você tem a exigência de 200 dias letivos que atualmente no nosso calendário é impossível chegar nos 200 dias sem os próximos três sábados que temos e é isso dúvidas a reunião passada que tinha já tinha sido pauta tinha sugerido um encaminhamento desse para a reunião dos coordenadores dos cursos que foi encaminhado para os 23 meses qual foi a o que que eles responderam por dentro vocês encaminharam isso para que na última reunião não fomos discutindo isso discutimos sobre o calendário do ano que vem inclusive a proposta é enviada hoje mas a gente discutiu entre os técnicos porque era quem tinha ficado com dúvida porque a atribuição dos números de sábados letivos já tinha sido discutida anteriormente com os coordenadores dos cursos quando inclusive na verdade nem foi um pedido da DAE foi um pedido que os coordenadores fizeram na reunião a quarta reunião desse ano que foi uma discussão a respeito de como é que estavam sendo feitos os sábados letivos e alguns coordenadores propuseram a feira seria interessante que dissessem dia tal corresponde a tal dia então como ela tinha saído de lá aí por isso que foi apresentada aí na reunião passada que teve hoje teve hoje não teve esta semana na quarta-feira não foi trazido de volta não é porque eu coloquei essa questão na última reunião na hora o pessoal desconhecia e não concordava no sentido de como estava sendo convosido não que não concordasse mas que também as áreas tivessem a flexibilidade de fazer as conversações necessárias de forma como achasse o aluno também do tempo achasse mais necessário existe um relatório eles passam um relatório para você de como eles fazem cada área cada um na verdade isso existe na hora que se preenche os planos de aula porque é previsto eu entendo quando se coloca a ideia de que pode ter a liberdade para colocar a especificidade de cada curso para um curso seria ideal que fosse no sábado para outro curso seria ideal que fosse numa sexta na quinta aula na quinta sei lá é é mas aí voltamos voltamos de novo ao problema a reposição na quinta aulas a gente tem que manter os 200 dias e como essa exigência principalmente para a educação básica faz-se necessário que no sábado letivo existam atividades agora qual que era sempre o questionamento que me chegava muitos coordenadores de curso não sabiam como que estaria funcionando ali eles estavam perdidos porque uma coisa é você ter um sábado letivo que corresponderá a um evento cultural por exemplo e festival que tem agora outra coisa quando você tem cinco sábados letivos que não tem eventos culturais como que vai funcionar isso para sanar isso a gente apresenta ele vai funcionar como se fosse uma terça como se fosse uma quarta como se fosse uma quinta e nesse sentido para que o coordenador possa falar senhora então como é esse dia vão vir tais para ver se não vai pesar na distribuição como por exemplo já aconteceu na reposição de greve de 2012 que a maioria dos professores que vinham os sábados letivos estavam para reconhecer então era por causa disso para manter uma hipótese deixar mais equitativo a distribuição de quem vem nos sábados letivos e aí insisto de novo a reposição de carga horária ela é permitida para o ensino superior mas para o ensino básico tem que ter a atenção de manter os 200 dias letivos e dependendo da maneira que construímos o calendário é impossível fazer os 100 sábados letivos sabe lá uma pergunta uma dúvida isso vale essa recomendação essa determinação dos 200 dias 100 por semestre 4 horas por dia ainda 800 horas 400 horas vale também para o curso técnico subsequente sim porque ainda está como se coloca o curso técnico subsequente está em nível técnico em nível médio é considerado educação básica mas é subsequente ele já cumpriu essas essas 800 horas ele já formou isso aí já está lá precisa perguntar se isso está expresso lá ou subsequente está expresso isso não porque expresso ou subsequente não porque na lei que foi mudada 12.387 foi mudada esse ano que mudou ela só fala para a educação básica e aí especifica bem o ensino fundamental e médio e aí deixa o superior com esse e ou que podendo o ensino superior contando 200 dias letivos 800 dias letivos e ou cargo horário acho que a discussão surge mais por essa caracterização o curso técnico subsequente não ser o integrado não é o médio embora esteja no nível médio não é o médio se isso não surge uma discussão porque seria aí a questão de horas eu posso dar isso aí em um mês eu posso dar essas horas de um mês e acabei o curso porque é carga horária não é não está aprendendo matemática português história geografia química física blá blá que tem 16 de 5 horas lá ele está na parte técnica e às vezes a gente está cabendo uma consulta se isso pode questionar no integrado tudo bem está certo essa definição desses sábados dessa forma e do outro se fosse a questão do horário para a gente repensar esses cursos fazer cursos até com 3 meses fechou o curso já com as horas sim eu faria esse questionamento fica essa dúvida porque a gente já fez o ensino médio ou está fazendo o ensino médio fora e lá ele está tendo essas 800 horas anuais 200 dias o que a gente faz aqui seria uma complementação na parte técnica e vai dar o técnico para ele quando ele tiver o médio tem que ter o médio lá mais o técnico aqui para formar o certificado dele as mil horas as mil horas o nosso curso é mil horas o técnico 200 200 800 então ele cumpriu essas horas e cumpriu as 2.400 horas dele lá no estado quando ele é concomitante concomitante ele também está fazendo as 2.400 horas isso concomitante ele está fazendo concomitante subsequente é quando ele já terminou é mas o concomitante ele está cumprindo essas 2.400 horas lá o estado não está dando isso para ele ele só pode terminar junto entendi o integrado é nosso o aluno é nosso nas 800 horas aqui cabe as 800 horas 200 dias é porque essa dúvida não existia nos anos anteriores não tinha integrado o nosso não e também pela outra questão de quando falava assim na educação brasileira serão 200 dias letivos aí ela falava assim aí você podia isso a gente tinha curso de graduação então tinha que ter 200 dias letivos colocava agora deixando esse EU para esse ano aí você fica por exemplo na dúvida porque por exemplo pode tentar diluir a carga horária dos cursos superiores mas ou concentrar mas o EU para cursos superiores ou seja então ele divide em dois grupos educação básica e superior então e aí ele pela interpretação do citron deixa um miato aí os cursos subsequentes que não é o médio mas não é o superior logo ele não estaria enquadrado vamos dizer assim nem nos 200 e nem naqueles que a carga horária ou os desletivos aí a gente solicita isso seja pela CNE que a gente pode solicitar aí a reitoria pró-reitoria de ensino ou a própria pró-reitoria de ensino pode também nos pode normatizar isso e aí claro vai passar no conselho superior também se for o caso e tudo mais tá ok tá ok perfeito será questionado então é isso que temos mais alguma dúvida? não na minha parte podemos colocar em votação então? certo aí podemos? então em regime de votação peraí essa proposta vai votar a primeira vez que eu tô no vulcão então não sei direito que funciona mas a proposta que tá sendo colocada é justamente aquela que a gente teve conversa na terceira que seria no caso a possibilidade da o segmento administrativo da trabalha do sábado que aí ficaria a cargo da administração ou seja das diretorias e dos coordenadores fazer o produto entre a necessidade e a possibilidade que tá trabalhando e não impondo se não tiver necessidade porque aí ficaria seria como feito uma reunião entre os coordenadores que estão e a possibilidade é isso? é aquilo que a gente tinha discutido e que tá escrito que nós a direcidade da administração do IRSP que se entende da RG da IDEA e coordenadores é responsável por organizar os setores para o sábado desletivo levando-se em conta as particularidades de cada setor e de seus servidores de acordo com a necessidade de cada sábado e a organização do sábado será publicada com antecedência para toda a comunidade então isso seja numa reunião anterior vai ser publicado quais são os setores que vão funcionar no sábado correspondente assim como para os acadêmicos que já existe um calendário e já sabe quem trabalha em dados dias já na outra no outro memorando já havia dito de qual que seria a correspondência próximo sábado que eu já esqueci que eu acho dia 21 de outubro será uma quinta-feira o Vicente não comentou mas a reunião foi com 20 servidores 17 concordaram 2 foram contra e 1 se absteve então é isso que está sendo colocado se essa proposta juntando esse memorando com o anterior é aprovada ou não então só para entender a diretoria adjunta administrativa e educacional de ensino elas vão definir junto com os setores quais vão funcionar e o período que vai funcionar sim é isso e os professores daquele dia por exemplo quinta-feira próximo se for todas as aulas da quinta-feira serão dadas no sábado nos respectivos horários manhã, tarde, noite é isso? exatamente e isso também naquele sentido de que que eu já acabei de falar agora que nós não não podemos dizer assim ah o ensino superior ele vai ter que ministrar todas as aulas naquele que corresponde que está fora dessa regra então se está conseguindo se consegue aí eu enfatizo se conseguiu cumprir a carga horária alguma disciplina pode discutir mas que tem que ter aula mas vou perguntar antes no calendário que foi aprovado eu não olhei o calendário no calendário que foi aprovado para o ensino superior está acontecendo sábado letivo para ele também se dá eu acho que a regra está toda porque foi aprovado no calendário independente se lá permite mas aprovou um documento aqui o ideal o ideal é que ele venha e faça e tenha as aulas se for assim fechado uma água para todos é essa a proposta inclusive nesse sentido seja que temos física de manhã e matemática à noite que isso vier essa que é a proposta essa proposta que está agora que será aprovada ou não isso uma proposta única envolvendo essas duas tratativas estão confortáveis para a votação então em regime de votação quem é a favor da proposta encaminhada levante os seus crachás seus um dois três quatro cinco cinco a favor quem é contra um dois dois quem se abstém dois então aprovada aprovada por quantos por cinco a dois votos próximo item da pauta obrigado Vicente próximo item da pauta a gente a aprovação da pauta anterior a gente encaminhou já até já não teve nenhum apontamento eu também não recebi eu não fiz mas eu gostaria que acrescentasse lá que de fato na reunião eu pedi que fosse apresentado essa proposta na reunião dos coordenadores tá ok apesar da apesar da explicação do Vicente que isso até originou dentro da reunião com os coordenadores tá ok então então o regime de votação a ata anterior alguém tem alguma alteração ainda eu tenho um eu pedi pra que o nosso mandato dos conselheiros atuais encerrasse agora pra fazer eleição ele não constou na ata o mandato atual nós fizemos uma eleição pros técnicos já tinha pra cumprir o mandato até o final do ano até o início do próximo eu tinha pedido que a gente fizesse uma eleição só e não constou lá que essa proposta foi apresentada na reunião anterior e não foi aprovado isso ah é mas foi agora não me lembra que constasse que houve essa proposta que não foi aprovada ah tá que encerrasse os mandatos atuais todos na mesma data anterior ao que vai se fazer para o próximo fizemos dois calendários né entendi que fizesse um um calendário só certo pode repetir por favor que foi proposto que se fizesse um calendário único para eleição de técnicos administrativos e docentes discentes é de todos os segmentos de todos os segmentos unificados que não foi antecipando o fim dos mandatos atuais e que não foi aprovado ok até porque agora a gente vai iniciar já na próxima reunião o a eleição a eleição a gente já vai estartar a eleição para o próximo mandato geral já a gente está escolhendo a comissão né ok então em regime de votação com essa alteração do citron quem é a favor levante o crachá por favor um dois três quatro cinco seis sete contra abstenções uma duas bateu os quantitativos está aprovado então o último item da pauta é o não é o último aprovação da submissão do ppc do novo curso técnico concomitante subsecretivo de informática extinção do atual curso de manutenção e suporte de informática aí cabe aqui um esclarecimento antes da gente entrar em votação que pela regulamentação da pre aprovação do encerramento do curso e aprovação de o da propositura de um novo curso tem que ser passado pelo concan e aí entra um pouquinho naquilo que o citron comentou e até foi questionado em relação até por e-mail se solicitando até o ppc do curso antes de iniciar qualquer tratativa de submissão a pre nos exigiu aprovação do concan da submissão significa o que que o conselho de campos está aprovando que o campus dê início ao processo de implantação do curso qual é esse processo é a submissão do projeto político pedagógico projeto político é pro é ppc até hoje projeto pedagógico de curso e não pcc por que que a gente não traz o ppc aqui porque ele vai ser submetido pela pre e vai sofrer várias alterações ao longo das submissões as atps que é as análises técnico pedagógicas de cada vez que a gente manda o ppc a pre devolve pedindo alterações e às vezes vai nove dez atps não é isso vicente em média nos cursos então pra gente não vê muito sentido em a gente apresentar um ppc discutir um ppc aqui sendo que esse vai ser modificado tecnicamente conforme resoluções conforme cargo horário conforme o que rege a formatação dos ppcs então a gente entendeu que o encaminhamento é apenas que o campus está concordando em abrir o processo de inserção do novo curso de técnico subsequente de informática e por que que é um novo curso porque a gente encaminhou anteriormente como reformulação do atual MSI manutenção e suporte informático porém aí vocês viram lá no parecer da PRE foi negado essa reformulação tá e aí falando que se trata de um curso novo porque é um novo é o tem um outro nome tem um outro conteúdo apesar de ser muito semelhante ao MSI porém foi considerado um novo curso e ao ser considerado um novo curso então esse sim tem que ser aprovado o seu encaminhamento pelo conselho de campus e a carga horária também é diferente ou seja né então a gente tem que submeter um novo curso um novo curso significa o que a extinção do atual se for o caso tá então aí entra nas discussões do PDI que vai ainda ser aprovado por esse conselho provavelmente no final do ano então sim a gente tem a situação onde a gente tá encaminhando tá abrindo um processo de aprovação de um novo curso sem ter aprovação desse novo curso do PDI pela Assembleia do novo PDI que vai começar a partir do ano que vem tá então sim a gente tem essa situação então hoje a gente tá aprovando o encaminhamento né da abertura desse novo curso técnico ou não caso os senhores não aprovarem e lá na frente a gente vai aprová-lo novamente só que aí no contexto do PDI do campus aonde vai estar constando esse curso ok e todo curso também a partir né de resoluções anteriores ele precisa ser extinto não simplesmente deixar de ofertar parece ser a mesma coisa mas tem um aspecto burocrático né em você não ofertar mais vagas de um determinado curso então você tem que extingui-lo e aí tem todo um trâmite processual dentro da PRE e aí antes que alguns fiquem com a preocupação de ser aprovado a extinção e ser reprovado o novo curso e ficar sem nenhum dos dois isso praticamente é impossível certo Vicente os processos são distintos tá então o processo de extinção vai depender da aprovação também né claro então se vai conseguir no segundo semestre do ano que vem ou no próximo enfim tá o procedimento de extinção vai não é estanque não é numa única vez ele as turmas tem que continuar existindo os alunos do segundo terceiro e quarto modo tem que ter as suas aulas tem que ter essa garantia e tudo mais não é isso Vicente tem alguma coisa acrescentar em relação a isso Vicente inclusive no processo de tramitação da criação do curso de informática tem que existir uma proposta de migração de equivalência daqueles alunos que porventura quiserem passar quiserem passar do MSI para a informática ou que venham a demandar mais tempo dentro do MSI como por exemplo as dependências teve uma dependência de ter previsto como que dentro do novo curso a independência da MSI vai conseguir concluir ou MSI isso até utilizando as disciplinas do novo curso não é isso? pronto eu acho que tem bastante coisa aí não o jeito que teve o roubo aí o assalto para a gente aprender tem coisa aqui também para a gente aprender ainda bem que eles mandaram um documento lá porque no artigo 8º lá das nossas tradições então a gente aprovou esse regulamento que diz o seguinte a gente tem que aprovar a normatização diretriz do campus normatização dos PPCs e suas alterações e alterações também alterações também isso então se vai alterar o PPC tem que passar pelo concano tem que e aí a questão do fluxo do documento o fluxo do documento ele sai daqui e vai para a reitoria então ele tem que passar por todos os trâmites aqui acho que ele tem que pensar como que é o fluxo do documento do processo ele tem que adquirir todos os requisitos cumpridos aqui para poder subir para outra instância porque se não cumprir os requisitos aqui ele não pode ir para outra instância para outro departamento para outro setor então ele tem que cumprir certos requisitos para poder seguir e um requisito que está aqui não sei se está em outro lugar mas aí está naquela normativa 143 que tem que ter aprovação pelo concano então nesse sentido a gente precisa se for modificar se for extinguir se for criar um interromper ele pode ser interrompido sem extinção se eu quero manter esse curso stand-by para daqui dois anos ele voltar de novo eu não interrompo ele eu só faço a produção dele eu posso ficar sem ofertar e depois já tem demanda de novo e o curso já está lá prontinho para seguir então eu estava lendo então não conhecia essa normativa 143 mas também tem esse lado então acho que tem é o próximo item inclusive eu falei errado eu falei que na reformulação não precisaria não precisa também que é o próximo item também que é o do curso de edificações a minha preocupação é como os dois processos seguem separados um pode progredir e o outro não vai que um progride o que é para extinção e não progride o que é para novo curso sei lá porque pode acontecer isso mas são separados eles não são interdependentes se fosse juntar os dois quando encerrar um começa o outro eu acho que garante a tranquilidade que o Fábio tinha colocado no e-mail mas a gente não tem essa segurança um vai andar mais rápido que o outro vai andar igualzinho até salvo o melhor juízo o Vicente pode me corrigir o processo de extinção ele vai até o momento em que o último aluno matriculado ainda no curso ainda estiver cursando e ele concluiu não, mas a aprovação tem que isso acontecer para começar esse processo para começar esse trame começar o processo então tem que ter conversar com os alunos tem que ter as reuniões com os alunos vai terminar como é que não vai observar a questão da demanda local arranjos econômicos tem uma série de passos que a coordenadoria vai fazer junto com a direção aqui vai juntar essa documentação aí vai fazer para apreciação do Colcão o Colcão delibera e aí que depois com a documentação vai seguir o trâmite lá para a PRF que eu entendi era assim agora a minha preocupação é assim nós estamos aprovando a submissão mas nós não tivermos acesso ao que estamos aprovando a submissão do que? do PPC é isso? é o que foi submetido para o reitorio o que vai ser submetido ainda nós estamos aprovando o que? aprovando sim é o que começa o trabalho isso que começa o trabalho de submissão realmente não está anexado aí o PPC do curso como eu falei mas pela norma a gente tem que aprovar o PPC antes tem que ter o PPC antes para fazer essa o PPC inicial tem que ter o PPC inicial aprovado mesmo que ele vá sofrer N modificações tem que ter o inicial aprovado que eu estou entendendo e se não tiver isso o processo lá vai voltar vai voltar está ali como aprovação do PPC é isso? na verdade não solução é uma imersão na volta está assim vou também puxar aqui aprovação da submissão da submissão do novo curso técnico do PPC e informática e isso aí no caso na minha opinião não teria que ser porque eu acho que é uma segunda volta já que os processos são diferentes não, a gente pode votar e separar não tem problema extensão do atual curso então quando eu aprovo a submissão da extensão do atual curso quais serão a rigor o que será feito quais serão sem nem dizer o termo agora quais serão as regras para se extinguir como isso será que se dá eu não sei é pegada vamos lá 143 tem os artigos lá tem os tem os os artigos que dizem exatamente o que é que tem que fazer tem lá cinco passos lá que você tem que fazer 143 3 ou 6 3 de 16 143 de 16 tem os passos lá tem os artigos que tem anotado aqui para a extinção do curso para a extinção do curso e para a submissão também tem na mesma norma tem então tem que ter o PPC aprovado para o novo curso um exemplo é isso para a extinção do curso tem que ouvir os alunos tem que ter reunião com os alunos é isso a PR já cobrou isso tem as artes dessa situação mas eu acho que a mesma coisa que vai para a larga da mesma forma teria que vir com o campo porque lá vai ser analisado no aspecto de cumprir as etapas a gente tem que ver aqui cumprir as etapas todas as etapas iniciais antes de começar o trâmite lá antes de seguir para lá tem que cumprir as etapas o que que garante que a gente vai perguntar foi feita a reunião com os alunos cadê as atas as atas estão aqui o arranjo local tem um estudo do arranjo econômico local para saber se esse curso deve ser extinto tem essa pergunta lá também os arranjos produtivos locais tem que ser consultado para ver e justificar tem que mostrar quantas inscrições teve nos últimos três processos seletivos para mostrar que não está tendo interesse pelo curso não pela vontade exclusiva das pessoas que estão ali apesar que a intenção de se extinguir o curso é na verdade mudar de nome era essa ideia mas ele disse que não pode ser isso porque existe um outro curso no catálogo que tem o mesmo nome do que quer se propor então não é uma mudança de curso não é uma mudança de PPC é um outro curso que está sendo aprovado porque existe no catálogo é que nem se fala eletromecânica e mecânica tem um curso que chama eletromecânica e tem um curso que chama mecânica você não pode mudar o mecânico como eletromecânico mudando o PPC só a carga horária mesmo isso bom eu entendi perfeitamente e e essas colocações que o Tronco está fazendo está documentalmente sendo cobrado da comissão de elaboração do curso que já está providenciando toda essa essas discussões com os alunos e também esse levantamento documental que a gente sabe que das inscrições por exemplo que sempre foram perto de um para menos candidato por vaga por exemplo então pela proposta a gente estaria aprovando sem ter o PPC em mãos a proposta de aprovação sem ter o PPC para que já a gente pudesse submeter e já começar o trâmite que é longo da aprovação junto a PRE do PPC compreendo a questão de vocês estarem de repente aprovando o encaminhamento de um curso que vocês nem viram e em cima até dessas recomendações da PRE tá então é muito bem esclarecido isso eu acho que a gente pode entrar em votação se a gente aprova ele ou não ou volta na próxima reunião com todas essas etapas já cumpridas e também com a disponibilização do PPC pode aprovar hoje só a sua extinção e não aprovar a submissão dos outros é desnecessário sem ter a submissão estarcada do novo é desnecessário aprovar a extinção agora é porque é a preocupação se já são dois processos separados e ainda corre o seu risco de de repente se aprovado outro que aí é muito difícil pior ainda se a gente começar um processo de extinção antes de iniciar uma submissão por isso que na minha opinião o bom senso é aprovar os dois aprova primeiro o novo curso quando ele tiver aprovado aí faz a extinção de novo você só não abre a turma ou diminui as turmas aí você vê o que faz mas primeiro tem que ter um novo curso aprovado isso até porque a aprovação da extinção não significa que a gente está extinguindo a gente está aprovando os encaminhamentos os procedimentos para que seja extinto não quer dizer que de repente nesse processo ocorra alguma coisa que impeça até a extinção mas vai ter um calendário quando isso acontecer vai ter um calendário aí esse calendário vai ter que ser informado para os alunos quanto tempo eles vão poder estar aqui né como vai ser então acho que é uma responsabilidade grande a gente aprovar uma coisa sem ter a alternativa porque não tem outro curso nessa área tem outro curso tem o integrado mas o técnico especialização pode ser dado e pode não ser dado só tem esse só tem esse subsequente informático só esse mesmo ok mais algum esclarecimento em relação a isso alunos não então podemos está claro então encaminhamento da aprovação nessas condições está claro então a gente pode entrar em regime de votação se a gente encaminha nessas condições é a propositura de um novo curso e a extinção ou por questão de ordem a gente separe essas duas aprovações o 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 os esclarecimentos mas acho que é importante também isso é escutar quem tudo é até onde andou rafael você tem três minutos resumidamente a da reformulação até a propositura desse novo curso tem outro curso só pra invasar e ser como por exemplo se é diferente muito esse curso é, acho que vocês viram o parecer lá esse curso foi configurado com um curso diferente pode constar no catálogo, pode ter carga horária todas essas questões foram colocadas o curso tem mais, uma carga horária maior do que o emissivo mas basicamente ele ajusta e inclui porque ele inclui algumas disciplinas que nós não temos hoje por exemplo, está incluindo disciplinas de inglês disciplinas da área de gestão que a gente não tem que a gente está achando que a gente analisou e identificou que hoje a gente faz necessário para essa disciplina então tudo isso foi analisado porque o perfil de aluno que está entrando já não é mais o perfil esperado o aluno está saindo também já não é mais o perfil que está no BPC original do curso então foi feito isso só que solicitando como reformulação por essas questões de nome e de cargo horário acabou inteira os parceristas colocaram que tem que ser um curso novo e é isso e uma das coisas até... aí os problemas que nós tivemos foram dois que foi não ter passado pelo CONCAM esse processo e não ter não ter sido feita a consulta aos alunos então a solicitação vai exatamente essa que seja aprovada como próxima comissão a gente leva para os alunos também essa... né a ideia é convidá-los nos regressos e convidá-los no abrigo dos alunos atuais e apresentar para eles a ideia da submissão do curso e consequentemente a extensão do curso a gente pode... só uma coisa também que eu gostaria de acrescentar uma das coisas que motivou a alteração o Rafa pode me corrigir até na nomenclatura os alunos vinham pensando técnico, manutenção e suporte informático vinham pensando em uma coisa por até... vindo só pelo nome não são todos ah, vou fazer um curso, deixa eu olhar o PPC não, ele olha pelo curso e aí às vezes ele chega aqui e espera uma coisa, é outra e tem gente que deixa de fazer o curso pensando que vai ser uma coisa e no fim não é e era aquilo que ele gostaria de fazer e a gente até em algumas divulgações a gente até colocou ah, curso técnico informática a gente meio que resumiu não, curso técnico de manutenção e suporte informática o nome longo, por exemplo até isso também motivou essa questão até da nomenclatura Vicente alguns dados do sócio pedagógico que a gente podia ter trazido aqui também que foi a ata do conselho consultivo do semestre passado principalmente no terceiro e quarto módulo o qual alguns alunos comentavam que haviam entrado no curso e esperavam um curso diferente pelo fato de estar mantendo esse sistema que é isso que eu estava falando e aí, ou seja, já está documentado que essa foi uma das razões também frente a elaboração do perfeição acho que pela confiança no que a gente está fazendo no nosso trabalho e parece que tem que estar a importância da mudança acho que eu acho melhor que só provar mais rápido, sei lá acho que até o meu pé de trabalho eu acho que não sei de melhor técnico informática assim porque eu, às vezes... é, na verdade é mais abrangente quando você coloca técnico informática ele vai ser um profissional da área de TI se você coloca técnico de alimentação de suporte e informática ele vai ser um técnico de infraestrutura de suporte e penal isso aí estrige um pouco então você, de certa forma, restringe apesar de não ser isso porque eu saio aqui com competências de rede de programação e de suporte mas dá a entender pelo nome do curso que o cara simplesmente é capaz de fazer suporte técnico só isso é uma manutenção e na verdade não é isso o benefício que o aluno, além de ele ter uma amplitude no mercado de trabalho ele vai ter uma carga horária maior e algumas matérias que ele não tem no momento isso aliou-se também essa questão mas é isso eu quero fazer uma pergunta o que que você submeteu já, então, pra aprender? é, foi enviado a solicitação todo o processo de reformulação que tanto? o que constava nesse processo? é, PPC, matriz matriz de equivalência, né? matriz de equivalência todos esses processos inclusive que vocês citaram aqui com exceção do passagem pelo Concan e consulta os docentes ao invés da desculpe interromper mas ao invés da passagem ao Concan estava aparecendo o presidente do Concan dizendo que em virtude da necessidade e estava na verdade é uma documentação é, eu tentei fazer uma de referendo porque tinha um prazo se a gente quisesse abrir em fevereiro, né? é, tinha que ser enviado até agosto tinha que ser enviado até agosto e bem e não tinha tempo hábil pra gente fazer uma até mesmo uma extraordinária então por isso que eu fiz uma de referendo pra poder submeter daí não deu foi igual isso aí a gente tá descobrindo coisa que não foi tá descobrindo muita coisa mas já tava porque tem mas não, não, não mas o citrou não, não, não questão de ordem é, só não veio porque assim até o A de referendo ele tem que passar como ele não foi aprovado eu nem trouxe a submissão mas isso é só pra questão mesmo de informação um A de referendo ele tem que ser não é porque um por um ato administrativo a gente aprova o A de referendo que desqualifica ou passa por cima do Conselho de Campos não, o A de referendo tem que ser aprovado também na próxima reunião do Concan isso é fato não foi porque não foi nem aprovado né, pela PRE então, por isso que vamos dizer assim morreu o assunto mas se tivesse a PRE aceitado teria vindo pra cá pra aprovar o A de referendo porque esse é o trâmite né, então não tem nada de de legal de roubo muito sem manejo não se esquece se posso continuar posso continuar porque pelo que eu entendi é que passar pelo Concan é passar toda a documentação que foi enviada pra lá pelo Concan pra que já seja aprovada no mesmo e a gente escreveu lá alguns e-mails com os coordenadores pedindo alguma coisa a não ser o memorando do coordenador de matemática que estava explicando a alteração de nome de das siglas então assim eu me sinto é não sei o que exatamente estou aprovando exato eu ó o artigo posso falar? vou falar eu acho que essas coisas né a gente faz se você tem autonomia pra fazer A de referendo embora eu não sei se isso está previsto no regulamento porque se tem que passar pelo Concan A de referendo é a posteriori e aí vai ter que voltar de novo então não sei se funciona e se funcionasse não precisa voltar pro Concan se funcionou você já deu start mas mas gente uma coisa tem que ficar claro até a abertura de uma nova turma o processo pode ser interrompido e reprovado pode mas aí a gente perdeu e nem sabe que o processo está seguindo porque a gente não acompanha todas as coisas eu entendi eu entendi mas se ele aceitasse se ele aceitasse eu não viu ia seguir é o artigo vamos supor ninguém conhecia essa resolução eu não conhecia ninguém conhecia a gente está tomando o pé dela agora é mas nessa resolução 143 de 2016 diz lá o seguinte a extinção do curso ocorrerá em qualquer tempo mediante submissão de proposta à diretoria competente da Proreitoria de Ensino previamente aprovada pelo Concan composto pelos seguintes documentos proposta da extinção do curso fundamentada na análise de indicadores de desempenho e de gestão decorrentes dos processos de avaliação do curso da conjuntura educacional socioeconômica quer dizer, tem um negócio aqui já imenso para fazer registro de relação de candidatos dos últimos 3 atas de reunião do NDR do colegiado do curso para isso ata da reunião do Concan com as discussões da extinção do curso e ata da discussão com a comunidade local e tem a comunidade externa também a extinção do curso deverá ser antes do 27 consubstanciada mediante estudo sistemático sistemático do contexto socioeconômico e tendências e arranjo produtivo local bem como a realização de consultas à comunidade interna e externa e discussão junto aos estudantes então tem comissão interna comunidade interna e externa estudantes estudo socioeconômico a mesma coisa que faz para criar o curso você faz um blá 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 porque que vai fazer o curso? então eu acho que não coisa nem rápida porque não deve estar pronto e ainda vai ter cumprir determinados procedimentos e também essas discussões com os alunos né já consolidadas realmente né é a nossa primeira vez que a gente está fazendo isso eu eu estava tendo uma outra visão agora sinceramente eu compreendo melhor eu acho que tem razão acho que a gente tem que empacotar tudo isso é o vamos dizer assim a nossa tarefa de casa enquanto campus todas as atividades de discussões arranjo produtivo e tudo mais PPCs iniciais tudo isso no pacote e aí esse pacote todo aprovado no CONCAM para que daí seja estartado junto a PRE o processo de submissão efetiva aí né da implantação efetiva do curso ok então a gente pode né eu posso modificar a proposta de ter aprovação após é isso que a PRE está cobrando da discussão com os alunos então assim aprovação após essa discussão e concordância dessas reuniões para ser enviada porque até porque a gente vai ter que fazer isso não basta só ter aprovação do CONCAM né a PRE se a gente só aprovar hoje a PRE vai votar tá bom mas e a discussão com os alunos ocorreu? porque são as duas coisas que eles pediram para a gente né então eu modifico a proposta para aprovação com esse condicional que seja enviado após essa discussão com os alunos conforme o parecer da PRE alguém tem uma outra proposta? eu tenho qual? não aí aprovação ou rejeição não seria rejeição seria suspender até que isso não é porque senão a gente vai falar que estamos rejeitando o novo curso não 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 vocês estão então mas dentro da proposta é vocês estão reprovando a submissão não não quer dizer que vocês estão reprovando o curso estão reprovando a submissão agora porque há entendimento conforme a maioria que precisa ter esses documentos para ser apresentado eu não entendo como a não aprovação dessa submissão seja como sendo feito uma reprovação do curso vocês estão reprovando a submissão e não o curso se caso vocês assim votarem e reprovarem a submissão não estou nem aprovando não aprovando a submissão só para concluir eu não recebi a implementação então isso está claro eu não documento uma parte que tem que ser aprovado também pelo contrário no outro aspecto aqui é para extinguir o curso e para abrir o outro curso tem que aprovar o que é que a gente aprovaria muita coisa no condicional sem ter nada sem ter nada visto e complementado porque como eu falei a gente está aprovando a submissão para fazer essas essas complementações ou realização de atividades que precisam ser desenvolvidas e retomar na primeira reunião com o campo onde isso tiver então daí é uma questão de ordem se a gente for votar pela suspensão ou não então a gente vai quebrar em duas votações a gente suspende ou não aí a gente não suspende aí depois a gente vai ter que entrar numa votação se a gente vai aprovar a submissão ou não não se suspender não vota não então mas se caso for reprovada a suspensão por exemplo a gente vai ter que aprovar ou não a submissão entendeu não se for suspenso não vai aprovar então mas eu estou então mas a gente vai aprovar a suspensão ou não vai entrar em votação se a gente vai o sol se vai suspender esse item da pauta até que isso... ou não e se não for... se todo mundo votar pela não suspensão? entendeu? aí vai entrar no mérito aí eu estou discutindo a questão que está faltando um monte de coisa para o procedimento o mérito é o PPC, o arranjo local a reunião, deixa eu ver as artes, como é que está... a gente não está vendo o mérito hoje porque não tem nada para ver o mérito na minha opinião, não tem nada para ver o mérito quantos anos estão entrando? quantos estão saindo? quantos estão desistindo? qual a procura do curso? para extinguir o curso, para começar um novo o que é um novo curso? mas você entende que se a gente votar pela suspensão pode ter votação pela não aprovação da suspensão correto? sim aí é só isso não tem problema, a gente pode quebrar se for o caso em duas votações claro, que se a maioria aprovar a suspensão lógico, morreu o assunto perfeito tudo bem então gente? pode ser assim? não, eu acho o seguinte... porque... outra proposta então não é questão da outra proposta é que de fato tem que tirar da volta porque... não foi enviado para nós a documentação com os cinco dias que a gente tem que analisar então a gente está votando em cima do que? então, mas é isso que a gente vai votar a proposta citron se a gente vai suspender esse assunto ou não se suspender daí volta em outro momento isso, volta no próximo com tudo isso é isso gente, isso é fato vai suspender o que se não foi enviado a documentação? então por isso vai suspender a submissão acabou sem votação não foi enviado a documentação mas a gente precisa deliberar sobre isso uma vez que a gente colocou a submissão mesmo com poucos documentos gente é que tem que ter um pouco comandante meio anos é só ficando mas a gente se nós não suspender e votar hoje ele está aceitando o que está sendo proposto exatamente como sejam os elementos que foram necessários então você entende? eu vejo que a gente precisa deliberar uma vez que foi submetido a submissão do novo curso por mais que esteja faltando e concordo e eu acho que é importante e para os próximos com certeza vai ter né mas a gente precisa deliberar sobre isso a gente não pode simplesmente sem votar a gente retirar isso ok? então tudo bem então pela suspensão dessa pauta para que ela venha no próximo com os documentos ou não que aí a gente entra para a segunda parte que é aprovação condicionado ou não essa submissão tudo bem? pode ser gente? então pela proposta de suspender esse esse item e aí engloba também a a extinção né? correto? vamos pôr os dois juntos? o novo e a extinção isso tá ok? então pela suspensão desse ó ó já tá fazendo a proposta aqui colocar edificações junto já também não vai entrar na mesma situação não porque lá não está sendo extinto o curso de edificação lá é uma reformulação aqui mas também precisam acontecer o que é que está reformulando? é a mesma coisa ah podemos então votar já que vocês concordam que é a mesma problemática do informático? tudo bem? mas a gente encaixa na não um é um encaixa é que a gente tem que ter os seus estudantes local com os alunos também pra mudar? na resolução cadê o Vicente? a reformulação precisa dessa discussão com os alunos também? tem que pegar essa resolução não muda a carga horária? não muda a carga horária? não muda nem o conteúdo né? ele tá reorganizando as disciplinas sim tiramos do primeiro módulo resistência no segundo módulo topografia nós juntamos top 1 com top 2 juntamos pra melhorar e aumentamos 2 aulas no primeiro módulo mais 2 no segundo nós juntamos em 4 aulas o mesmo conteúdo simplesmente nós juntamos né? em vez de ficar tudo muito pulverizado estava tudo né? tudo quebrado tinha muitas disciplinas né? é então tinha tinha materiais né? de construção 1 materiais de construção 2 materiais de construção 3 então nós juntamos esse é o mesmo conteúdo nós juntamos então em vez de né? aulas aqui duas aulas segunda duas aulas então nós juntamos em por exemplo na segunda-feira então materiais de construção naquele dia e tá então na maioria foi isso então foi entregue lá enviado para o pedagógico aqui na escola depois lá né? pra São Paulo e depois voltou de lá pra cá algumas notificações que dito né? São Paulo pediu algumas alterações mas também pediu a aprovação do CONCAM também também precisa da aprovação do CONCAM precisa da aprovação do CONCAM então eu acho que dá pra votar separados aí não mas eu acho que não porque o problema é o seguinte esse esse quando você fala assim ó a reformulação é um documento que você colocou todas essas esse documento não foi enviado pra gente aprovar então não foi e foi isso que eu pedi no dia do meio da semana eu pedi esses documentos né? ele não enviou os PPCs não foram enviados para que a gente olhasse a analisar já tem aprovação de PPC aqui que foi o PPC veio pra gente pedir então eu pedi um prévio o artigo 14 da resolução só uma dúvida é essa nova turma Denise é pra qual previsão? o próximo semestre? ou pro quando for aprovado né? então quando for aprovado inclusive vai ter uma a transição precisa ter também como vai ser feita a transição dos que estão aí Vicente sim a gente conseguisse mandar com aprovação do PPC pra agora pra setembro só seria na detalhe muito bem então até agosto é só na entrada não seria pro próximo ano não não seria pro primeiro semestre 2018 é isso que você quer dizer? já seria pro segundo semestre já seria pro segundo semestre é se a gente mandasse agora e tudo corresponde até fevereiro é até fevereiro até fevereiro qual que é o prazo máximo de submissão pra agosto do ano que vem um novo curso? é fevereiro fevereiro e agosto dois meses fevereiro e agosto é isso? ou seja a gente então a gente poderia estar sem chamar uma extraordinária é isso? é isso Vicente é isso Vicente obrigado Denise não vai mandar tudo inclusive fotos da filma não to brincando sim sim vai ser mandado todo o conteúdo tá? e o de informática também né? não tem já foram né? informática também é idem né? então quer dizer só mesmo o novo pra agosto ok então uma só então pros dois assuntos uma vez que apesar de um ser reformulação e outro ser um novo curso ambos precisam ter os PPCs correto? e os demais documentos não é só os PPC não mas a discussão com os alunos e tudo mais ok ótimo mais alguma consideração? podemos entrar em votação então? sim sim, Citron? espera que ele tá escutando aqui desculpa tudo bem, pode terminar não sei se tá esclarecendo alguma coisa o artigo 14 é que fala o que que precisa pra encaminhar no caso de reformulação de curso tem aqui nessa mesma mesmo documento lá no 143 aí tem alguns documentos que tem que ser feitos e as reuniões que precisam ser feitas mas tá mostrando pra eles mas não fala aí em questão de cursos superiores? não é ato de reunião do colegiado do curso NDE e do colegiado NDE é o que? núcleo docente estruturante e quem é o núcleo docente estruturante? é pro conselho superiores pros cursos superiores Vicente é pros técnicos tem o CIC é o CIC aqui ó que é comissão de implementação de cursos técnicos o CIC são as reuniões daquela comissão nossa, essa sigla eu não conheci é elas tem que fazer a mesma coisa que o NDE é colegiado para eles tem que se reunir e fazer uma arte da CIC tá e CIC CIC são as representantes mas os discentes também e aí tem que fazer uma arte? e no caso eu acho que vocês tem é, vocês tem uma arte até agora que foi lá na primeira que foi uma arte pra arte então faltam dos discentes uma arte com os discentes é precisa de uma arte com os discentes também uma assembléia de alunos aí e depois a arte do colocando ok bom julgando que não haverá prejuízo se a gente colocar pra próxima então coloco em votação pela suspensão desses dois itens pode ser? então quem é favorável levante os cartazes os cartazes pela suspensão a suspender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 1 abstenções 1 total ok mais algum assunto aprovação das alterações de siglas das disciplinas do curso de licenciatura em matemática esse tá mais objetivo é dentro das alterações do PPCs apenas essas alterações que estão explícitas aí que é alterações até respondendo em meio que não deu tempo hoje de manhã acho que foi citron né? não, eu só vi hoje tá e sim a resposta é é pra adequar as duas licenciaturas com o nome de disciplinas comuns pra que os alunos possam fazer tanto num curso quanto no outro disciplinas comuns ou seja estamos propondo alterações da nomenclatura e dos códigos dessas disciplinas pra que a gente possa operacionalizar a matrícula dos alunos comuns nos dois cursos não é isso Vicente? é uma questão de sistema que pra conseguir ficar inclusive pra ficar fácil você fazer a matrícula dos alunos e não necessariamente é a gente se adequando ao sistema e não ao sistema a nós mas tudo bem é que alguém criou o sistema você vai criar por nós então o sistema é nosso pois é é o sistema que deveria adequar a gente mas é claro é mais lógico que uma disciplina tem um nome único uma vez que o conteúdo seja o mesmo ok? e eu acho que é o mesmo caminho que provavelmente a engenharia ou as engenharias aí vão ter que tem muitas disciplinas inclusive comuns até com as engenharias e licenciatura posso falar? claro você ia passar o item sem falar brincadeira não pode brincar eu fiquei com a dúvida claro eu não olhei os as emendas de cada disciplina que está sendo proposta eu não fiz esse trabalho mas eu fiz um trabalho claro que foi olhar o corte peguei uma disciplina que não era história da filosofia história da educação que não era psicologia e educação peguei uma lá de eletricidade básica para não sei o que lá não é bem esse o nome para ciências e matemática peguei essa e ela bateu em número de horas bateu em quantidade de professores bateu em técnico prático lá teórico prático essa bateu tudo eu falei bom só que vou pegar mais uma peguei mais uma não bateu não bateu o teórico prático essa disciplina então vai se pedindo a modificação é a disciplina FF O M6 e M5 MC e M6 MC e M6 FFO MC e FFO M6 em M6 em matemática ela é teórico prática e na física ela é teórica e isso eu acho que dá características diferentes porque não é a mesma se as emendas fossem iguais eu olhei o que está publicado eu olhei pelo site o único processo que eu tenho é o site o problema do nosso site o problema do site não é eu tenho não veio nenhum documento o PC a gente pode esclarecer se tem se isso o site você olhou o PC de 2012 da física eu acho que é da física eu acho que é louco C6 C6 FFO 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 eu queria que o site tivesse errado FFO é FFO é FFO fundamentos eu achei que era fofo fundamentos fenômenos ondulatórios e ciências naturais em matemática, tá? Ela tem um pré-requisito de GLOF2. Isso na física, na matemática ela tem cálculo 2. Sim. E cálculo 2 tem aqui também. E por que não é fundamental para cálculo 2? Devia ter cálculo 2 aqui também. Porque na física eles fazem antes. Não, mas é pré-requisito. Se o cara não passou... Mas não é o mesmo curso. É, mas é estranho. Então, a mesma é diferente. O que acontece em Citroën? Não é outra discussão, não é assim. Não, eu acho que é assim. O que acontece é que claramente as duas disciplinas não são ipsilíteres um da outra. Não são uma cópia uma da outra. O que é previsto, só, é que você, mesmo quando você pede equivalência por coisas que seriam uma opção, você não mudar os nomes, que é o que a gente faz agora. Então, a gente não muda os nomes. E aí, o aluno cria-se uma disciplina, uma turma para ele, ele vai, faz aquela disciplina e depois ele pega o colegiado aprovar ou não essa equivalência. Normalmente, o colegiado do curso aprova. Por exemplo, se alguém fez FFOMC na física e aí ele quer a matemática, aprova, mesmo com essa diferença, ele submete o colegiado e o colegiado aprova ou não. Normalmente, o colegiado aprova e você pode até ter um limite de equivalência e de conteúdo. Poderia até ter agora essa diferença. Mas, desde que o colegiado estabelecesse essa regra, inclusive tem uma portaria, ele pode fazer isso aqui. E essa questão do teórico prático tem algum alcanço ou não? Na verdade, não. E o que tem nessa portaria que orienta? Não, você não teria ou não? Não, não teria. Não? Os alunos aqui de FISEL, nós temos dois conselheiros da física. Vocês querem fazer algum comentário em relação a essa? Já passaram por isso? Presenciaram alguma coisa? Então, a gente estava conversando aqui tanto o fenômeno ambulatório quanto o nosso cursão foi junto com o cálculo 2, que no caso está sendo uma requisita da outra. A equivalência realmente... É. Quer dizer, eu estou vendo que, como sempre o NDR já considera as duas disciplinas equivalentes, evitaria esse trâmite disso, meter toda vez que o aluno quisesse aproveitar porque ele fez num outro curso essa disciplina, não é isso? Isso, porque... E até mesmo... E o aluno é esse trabalho com o aluno, de cursar e depois pedir para o curso. Aí já seria automaticamente... E seria possível, mediante essa alteração, ou isso não muda nada, um aluno da física querer fazer essa disciplina na matemática? A ideia é que você tenha um número comum para isso mesmo. Um aluno da física fazer na matemática e uma matemática ou seja, se tiver menos alunos até é uma ideia também de otimização, não é? se nas duas turmas tem dez alunos cada um, então a gente abre... Uma de vinte. Uma de vinte. Uma de vinte. Mas mais essa é a ideia principal. Também esse é um dos objetivos. Aí qual das duas vai ser ofertada aí? Aí acho que é decisão dos N10 aí, né? Isso aí. O fato de ter o mesmo nome não vai ter problema. E aí você criou FFONC. Aí... Não interessa o curso. Não interessa o curso. Ela é NC. Ótimo. Ou seja, vai ter situações onde em vez de duas turmas a gente vai poder ter uma, sendo que elas serão a mesma. Praticamente. A pergunta é se no sistema, já falando agora do sistema, se isso não vai gerar nenhum conflito lá. Não. Porque... Então é a pergunta. Eu nasci de oito meses, é por isso. Se nessa questão do processo, porque como muda a nomenclatura, um aluno vai ter lá no histórico dele essa disciplina nome antiga. E... O aluno que não fez naquela data, fez uma outra data, por algum motivo, da mesma turma, ele vai estar com outro nome, da mesma turma, com outro nome. Isso não vai dar uma incompatibilidade a alguma... alguma questão lá que não é formal. Isso só aí não cumpriu todas as disciplinas. Não, porque antes ele já era... Eu acho que eu entendi. Olha, o cara quando entrou aqui ele tinha que cumprir, o aluno que entrou aqui tinha que cumprir aqueles créditos lá que estavam definidos. E tem o nome de todas as disciplinas lá. Quando a gente aprovar o outro nome que não está naquele nome, eu aprovei outro nome. Aí um aluno fez aquela disciplina com o nome antigo. O outro fez com essa nova. O sistema aceita, as duas diz que está concluído para ele, ou pode dar alguma incompatibilidade disso, porque se sabe isso. Pode. pode isso, porque antes é equivalente. É só para colocar a sigla da disciplina, não mudar o nome da disciplina, não é isso? É mudar o código da disciplina. Isso, mas é só o código da sigla, não o nome da disciplina. Mas as coisas não são pela sigla ou não? Não, mas eu acho que eu acho que entendi o citron. Não vai ter código para cada um, não? Então, deve ficar, por exemplo, eu não sei se é assim, porque eu não trabalho diretamente com o superior, eu trabalho integrado na disciplina, mas no swap, enfim, o tema do PPC, não tem? Não tem? Pode entrar na física? Mas eu acho que eu entendi a dúvida, da gente. São disciplinas de lucro comum que, por exemplo, a gente vai cadastrar alunos na matemática e na física no mesmo diário, porque a disciplina é a mesma para os dois. A gente que seria essa adequação do dano à sigla para poder estar abrindo um monte de diários. Às vezes tem uma disciplina, um professor da matemática, da dona aula para alunos da física, da matemática e da formação pedagógica, tipo a Libras, né? Então, na mesma turma vai escutar de diários para preencher isso, não, eu entendi o que o Centro... Deixa o presidente falar, por favor. Passando para o presidente, representado. Eu acho que eu entendi o que o Citron quer dizer. Se até essa data, que é onde as disciplinas são diferentes, a partir dessa data as disciplinas serão iguais pelo código. Se o aluno, o aluno antes do Citron, ele pode fazer, ele já fazia a outra disciplina e ele entrava no histórico dele como equivalente. Então, para o histórico do aluno anterior, vamos dizer, essa data, ele aparece essa disciplina como equivalente da outra. A partir desse momento, não vai ter necessidade disso, porque a disciplina vai ser a mesma. Então, a partir de agora, é o código, é o mesmo, seja ele cursando num curso ou no outro. Não vai ter mais equivalência de disciplina no sistema. é isso. Ok? Não, não é só o número. Não é? É isso? Ok? Isso altera o que aconteceu também? Então, altera por causa do código. Aí é uma alteração pontual, né, do, da nomenclatura do código, dos caracteres. Já adiantando, sim, já adiantando, Vicente, antes era considerado alteração da bibliografia que não precisava submeter e tal. Porque, assim, atualização, até tem a bibliografia que é algo assim, vou atualizar um livro. A gente antes precisaria informar apenas a P.R.E. Mudou isso, porque, de repente, a gente tem que se preparar para isso. Tem que passar aqui e a gente informa aqui. Tá bom. Então, qualquer vírgula dentro do P.P.C. tem que passar aqui. É isso aí, gente. Vamos burocratizar bastante. Não adianta só ter duas vezes. Ok, gente? Mais alguma coisa? Não. É o último item da pauta. Podemos votar, gente? Em regime de votação pela aprovação das alterações de siglas do curso de matemática. Levanta os caras. Quem é a favor? Já tinha gente levantando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, não é? É isso aí. Ele tá com a garrafa. Ele tá com a garrafa. Então, os 4 aqui, os 4. Quem é contra? Quem se abstém? Citron, 9. Fechou. Encerramos a reunião com 2 horas e 7 minutos. Gente, a cada dia eu acho que a gente está evoluindo. Obrigado a todos.